Amigos e amigas telespectadores, está começando mais um plantão da Nova TV no município de Nova Friburgo e trata-se da insatisfação de toda a sociedade em relação aos péssimos serviços prestados pela Friburgo Alto Ônibus, a Rainha da Sucar. Finalmente, uma voz entre 21 vereadores começa a surgir em prol da comunidade referente aos péssimos serviços prestados pela Friburgo Alto Ônibus no município de Nova Friburgo. O transporte público horrível e o vereador diz, né, o Nair Pedro, ônibus quebrados, sujos, com pneus carecas, dupla função atrasando itinerários e coletivos perdendo o freio, roda e até volante. Nossa população está completamente insatisfeita, principalmente pelo preço cobrado pelo péssimo serviço da Friburgo Alto Ônibus, da concessionária. O vereador ainda diz o seguinte, distritos como Campo do Coelho, Lumiar e São Pedro da Serra, que tem viagens de mais de uma hora e menos horários, necessitam de ônibus mais novos, com menos riscos de quebras. O vereador ainda alerta a respeito dos ônibus que trafegam nas colinas, ou seja, nos bairros mais altos, nos morros, né? O vereador diz o seguinte, que os ônibus constantemente sem freios colocam em risco a população. Então, finalmente, um vereador, uma voz ativa, dentre 21 vereadores, fala com peso, com força, referente à concessionária, a dama de ferro, a rainha da sucata, Friburgo Alto Ônibus, que manda mais que o prefeito, né? Ela faz o que quer em nossa cidade e o prefeito papel higiênico, o prefeito que não consegue nem entregar papel higiênico nas escolas, por isso, o pior prefeito em 200 anos, Renato Bravo acha diferente, né? Até visitou a concessionária, falou, 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 mas em termos de melhoria de serviço, aplicar uma multa de caráter pedagógico junto à rainha da sucata, nada disso, né? Infelizmente, Renato Bravo está 200 anos distante dos anseios do nosso povo, de nossa gente. E a gente sofre diariamente com esse péssimo serviço. Então, está de parabéns o vereador Nair Pedro, que deu uma amostra de lealdade junto à população de Nova Friburgo e principalmente à população do distrito de Lumiar e de São Pedro da Serra. Enquanto isso, Renato Bravo se encontra há 200 anos distante dos anseios, das necessidades do nosso povo, de nossa gente. Nosso telefone 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal está aí, ó. Basta você acessar.